E hoje o vídeo é sobre a nova XR300 Saara, um dos assuntos mais comentados nos últimos dias no mundo duas rodas. Aparentemente a Honda está trabalhando em uma nova XR, acreditamos que ela unirá componentes já vistos na nova CB300F Twister e CRF250F. Agora quanto ao designer da moto, estão circulando algumas imagens de como será a nova XR300. Ela vai ficar parecida com a CB500X CRF250 ou com a nova CB200X vendida na Índia, porém com um motor mais potente e designer mais robusto. O mercado está caminhando para um possível lançamento prestes a acontecer nos próximos meses, pois a concorrente direta da XR300, a Lander 250, está batendo recordes de venda. De fato, é o momento e tanto para mostrar uma nova XR300 para surpreender a concorrência. Segundo informações, a novidade é a XR300 Saara. A moto daria vida ao modelo que fez muito sucesso no passado. A empresa Honda havia realizado o pedido para o registro do nome no Instituto Nacional de Propriedade Industrial já em 2021. O tempo passou e agora após o lançamento da nova CB300F Twister, que está fazendo um grande movimento no mercado, acredita-se que a nova XR300 possa utilizar como base o mesmo motor e alguns equipamentos vistos na nova Twister. Outro fator importante neste contexto são as vendas da XR300 no país. O modelo tem perdido espaço para a Yamaha Lander 250. A moto da Yamaha assumiu a liderança em emplacamento na categoria trial de 250 a 300 cilindradas no início de 2023. E como todos sabemos, a Honda não gosta de ficar para trás. Ela sempre busca ser líder em vendas. Mas diz você, o que acha da ideia de uma nova XR300 Saara ou de uma CB300X aqui no Brasil? Deixa aí seu comentário. Bom, por hoje é só. Quando surgir mais notícias e detalhes sobre a nova XR300, você será o primeiro a saber. Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like e seja bem-vindo à família Motocar. Todos os dias tem conteúdo novo. Eu desejo que Deus e Jesus sempre abençoe o seu caminho e nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Tchau!